Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delvis e sejam bem-vindos a mais um vídeo, nosso vídeo mensal, aparentemente E hoje, mais um episódio da nossa saga de Pokémon Unbound Eu não vou ficar fazendo jabá, vocês já sabem qual é a história, trabalho e YouTube, é muito difícil de conciliar Porque realmente tá sendo muito difícil, muito difícil de parar, sentar, gravar Então a gente aproveita os pequenos momentos que a gente tem, não é mesmo? E hoje, nós vamos dar conta do nosso último ginásio O ginásio da cidade, eu tô numa cidade nova, no caso, de Redwood, né? Só pra explicar pra vocês o que eu acabei fazendo, eu fiz, fora do episódio, a travessia toda aqui pra Redwood Então eu passei por aqui, por Campos Magnolia, não peguei tantos itens, por exemplo Você pode perceber que eu não peguei esse X Special Defense, que m****, hein? Mas eu acabei passando, eu acho que é mais fácil mostrar pelo mapa, não é mesmo, né, meus amigos? É mesmo A grande moral foi que eu passei aqui por Coutisbog, cheguei na Magnolia Town Depois passei pelos Campos Magnolia e cheguei aqui em Redwood, não é mesmo? A jornada, pra ser bem honesto pra vocês, é quase nada demais É tipo só uns oceaninhos aqui e ali, uma coisa cá lá Então, meu, coisa leve Então vocês não perderem nada demais, tá? Não tem nenhuma batalha de rival, não tem absolutamente nada Ia ser um episódio filler, se eu fosse gravar isso aqui pra vocês, tá? Então, pra gente focar mais em conteúdo e coisas divertidas, tal, como o ginásio Vou fazer o ginásio agora Eu já peguei um pouco de spoiler do que é o ginásio Mas eu vou conversar com aquele carinha da portinha Pra poder dar aquela recapitulada, né? Se vocês estiverem gostando da série, por favor, peçam encarecidamente que você deixe o like Eu queria agradecer a cada um de vocês que vem comentando os vídeos, mesmo não postando nada Vocês estão engajando demais Nenhum desses comentários passa desapercebido, tá? Eu percebo, eu leio com todo carinho, eu fico muito feliz E é um dos principais motivos que eu ainda me esforço Eu falo, mano, mesmo estando cansado Pra pegar esse final de semana, esse feriado pra descansar E eu ainda quero aproveitar esse tempo extra pra poder criar conteúdo Porque é muito gostoso É muito gostoso poder saber que vocês estão gostando E que eu tô ajudando vocês em algum aspecto mesmo Eu percebo que vocês comentaram pra caramba Falaram, ó Delvis, cala a boca, mano Tuqueram é mó brabo Pra mim o Tuqueram foi uma p***, tá? Ainda preferia a minha equipe, né? Então vamos falar aqui com o nosso amigão Você já ouviu falar, você já escutou do curioso caso de Benjamin Butterfree? Nasceu como Butterfree, desmaiou como Caterpie O pobre Benjamin envelheceu ao contrário a vida toda E no espírito da Butterfree, nosso líder Benjamin desenhou esse ginásio E como você adivinhou, nesse ginásio Treinadores gostam de usar tipos inseto Trazer uns tipos rocha, voador ou fogo pode colocá-los em seu lugar Mas tome cuidado Porque nesse ginásio, quando um Pokémon é vencido Ele retorna ao seu estado anterior Pokémon apenas esmaiam quando não podem mais voltar Por causa dessa condição de batalha única Pokémon não ganharão XP nesse ginásio O bom que o level cap que a gente tava no último episódio É o mesmo level cap desse episódio, tá? Então não é muito problema E como achar Benjamin, vou te falar isso Em cada uma das salas na parede Botões se escondem rochas Aparte esses botões na ordem correta E você abrirá um caminho para o velho Benjamin E com a ordem correta, tudo que posso te dizer É pensar no curioso caso de Benjamin Butterfree Tá, que caceta, mano Tô pensando se, tipo, existe alguma lógica Dentro dos treinadores Tipo, do mais velho até o mais novo Se vai ter algum Pokémon que ele vai desenvoluindo Tipo, uma Mega Bedrill Uma Bedrill Uma Kakuna Depois um Weedle Eu não sei Mas é isso É um ginásio diferente E pra isso, eu peguei a seguinte equipe Peguei o Noivern Gengar Zum Quaker Bessie E Pyroar É, isso aí, Pyroar Tá certo Bom, vamos ver qual que é o resultado disso Não é mesmo, meus amigos? Mas eu acho que a nossa equipe tá bem interessante Pra um ginásio de inseto, né? Vamos ver essa primeira É, ok Essas salas Elas não te lembram de outros lugares em Borrios? Uuuuh Uuuuh Tá Tá, e nós vai ter que pensar Ah Então a gente vai ter que pensar qual que foi o primeiro lugar que a gente foi Na ordem da nossa jornada em Borrios? Que da hora isso seria Ok Então meteu logo um Asselgor Ok, beleza Tá, quando você derrota ele fala que os stats do Pokémon Claramente eles regredem pro Pokémon anterior Então, por exemplo Eu não atei um Asselgor O cara acabei de matar um Shelmet Na verdade Ok, faz sentido Tá Aqui, gelo Ok Vê a rocha atrás de mim Tem um botão nela Eu sei É, o cara da porta já falou isso Eu tô tentando lembrar agora Porque a série, né? Ela se estendeu tanto Eu não lembro das coisas que aconteceram Mas eu acho que essa sala aqui Dessa criança É uma das primeiras salas Agora, será que é a ordem inversa? Ou a ordem que a gente cresce normal? Não sei Aqui tem uma velhinha Isso aqui tem cara de ser A caverna lá Que a gente foi no último episódio Então é A experiência da sua jornada até agora Você pode imaginá-las? É interessante porque Eu acabei batalhando contra um Vicka Volt, né? E quando ele vai regredindo Claramente, né? Ele volta pra Grubbing Só que o Grubbing Conseguiu usar golpe de elétrico E me paralisar Porque ele tá com o moveset do Vicka Volt Isso é interessante, velho Isso é uma brisa Porque tem um Pokémon Que muda muito o moveset Depois que evolui, né? É, eu acho que ia ser a ordem Olá Você trouxe os Pokémon certos Para esse ginásio? Vamos ver Eu acho que sim Eu passei o rolo compressor E todo mundo até agora Fechou Então o que eu tenho pra imaginar? Aqui é Crystal Peak Aqui é Cinder Volcano Aqui eu não lembro Ah, não Aqui é a primeira caverna Que a gente passou aqui É lá pra Frozen Heights Ok E aqui Esse eu não lembro Mas O que eu chuto Na verdade é que a ordem É a seguinte Última coisa que a gente fez Foi Crystal Peak Aí depois de Crystal Peak A gente foi Pra esse que eu não faço ideia Qual que é Aí Depois disso Foi Cinder Volcano Foi um dos primeiros encontros Que a gente teve com O pessoal do crime E por último Mas na verdade Primeiro A gente foi nas coisas De Frozen Heights E a porta do ginásio Foi destrancada Caraca, velho Deu fazer muito gênio Bom, é isso, gente Vou deixar eu rir lá meus Pokémon E vamos enfrentar o líder de ginásio Caraca, foi rápido São oito minutos de episódio só Talvez eu consiga fazer Uma pequena travessia E eu não sei Se essa Se tem liga, né Por que que acontece? Quando eu acabei conversando Com o Cupito Ele fala Ah, o trono de campeão Tá vazio Eu vi ele e falei Tá Então Tem elite dos quatro Mas não tem campeão Ou será que vai aparecer alguém Que vai ser o campeão Quando eu chegar lá E vai falar Haha, sai que eu tô aqui em cima já Bom, eu não sei Só sei que vamos De frente com o líder de ginásio agora Com Benjamin Butterfree É um velhinho Seria um velhinho Significa que ele nasceu Faz pouco tempo? Acho que sim, né Oh, já fazem eras Eras, eu digo Desde que tantos senadores Vieram me desafiar seguidamente Ih, alguém viu antes Meu nome é Benjamin E é um prazer te conhecer Meus Pokémon e eu Compartilhamos Uma condição curiosa Como pode ter visto Pokémons nesse ginásio Lutam até o fim Isso representa como vivemos Enquanto tivermos um pouco de força Ainda podemos resistir Seja lá o que nos ameaça Essa é a resiliência Dos Pokémon tipo inseto Será? Será mesmo? Claro como o dia Eu ainda tenho umas questões Tem umas questões aí Não concordo muito não Muitos pensam que tipo inseto São fracos Indignos de serem O teste final Para os senadores da liga Borrien Eu concordo um pouco E foi o meu objetivo de vida Prová-los errados Vou lhe mostrar Nossa resiliência E ao fazer Juro ser um obstáculo final Digno antes da liga Pokémon Será que eu vou sofrer Tanto quanto o último ginásio? Porque o último ginásio Eu xinguei pra cacete, né? Por sinal muita gente fala Ai, Débora Você gosta de ver seu conteúdo Pra ver você é puto Eu fico tipo Hã? Tá, Araquanid O Araquanid é delicado, viu? Mas é interessante a gente Dar lead de Neuvern Eu queria dar lead de Best Pra poder setar um Stealth Rocks Mas Eu não vou fazê-lo Visto que a Araquanid Vai ter golpe Pra dar super efetivo Em cima da Best, né? Então é muito legal Talvez a gente troque pra Best Quando for mais seguro Air Slash, então Araquanid Eu sei que ele é parrudo Pra caceta, né? Ele vai atacar Vadedel É, ficou bem Dei Flint Uh, rapaz É, e nessa ele vai regredir Ok Quando ele regrede Ele ataca Eu não percebi, velho Eu acho que ele ataca normal, né? Ele ataca Ele vai usar Stick Web Ok Puta, ele vai fazer um setup chato, hein? Eu não tenho como tirar esse Stick Web Mano Se o Neuvern estivesse de Fog, mano Eu podia atacar Mas bom Acho que o Stealth Light deve levar Um Araquanid Não, Araquanid não Ah, Araquanid, tá certo Caraca Eu achava que o meu conhecimento de Pokémon Tá na... Ok, deu outro Flint, mano Caraca Os Hex estão no meu favor, tá ligado? A única coisa que ele fez Em 3, 4 rodadas Foi setar Stick Web Que é ótimo Eu vou atacar a Butterfree agora Eu não sei o que a Butterfree vai ter pra mim Ice Beam, talvez? Butterfree tem Ice Beam? Eu não lembro agora Eu tenho um pouco de receio, viu? Mas eu tô mais rápido Eu vou aproveitar a vantagem de velocidade Que eu tenho na minha favor, né? Então o Air Slash vem Não vai levar a Butterfree de primeira Mas vai dar um ano sólido, eu acho Ou levou de primeira, ok Agora vem o Metapod Que o Metapod tem os status de Kotoko, né? Ah, ele esqueceu Apareceu Ele esqueceu o golpe que ele tinha Quando ele evoluiu Ok, tá bom Então vamos usar o Air Slash Acho que a gente leva o Metapod Levando a Butterfree Tá bom Já vem agora Ok, resetou Usou o Struggle Ele não tem mais nenhum golpe Tá bom Ok Eu acho que muito provavelmente Era um golpe realmente Que tipo Que ia dar um Revertere em cima do Noiverno Mas Noiverno deu um one shot, né? Então isso que importa Lá vai vir o Drapion Não tem nada a ver Com o inseto No momento Skorup tem Tá Ele é Dark Poison, né? A fraqueza dele tá em golpe de terra Eu posso tocar pra Bessie? Porque a Bessie ela já é devagar Overall, assim Sabe? Não tem Earthquake nela, né? Não, tem Iron Head, Heavy Slam, Stuff Rock e Rock Slide Eu acho que eu vou tocar pra Bessie Pra acertar nosso queridíssimo Stuff Rock e tal Ficar bonitinho E não só isso Mas ele não vai conseguir me dar Tipo Cross Poison Toxic Por aí vai, né? Então eu vou tocar os Stuff Rocks aqui Vai dar agility Eu já tô com o Stick Webs, meu amigo Você não precisa de velocidade Bom, configuramos aqui Um Stuff Rocks Brabo Agora eu não sei Acho que o Heavy Slam Iron Head vai dar mais dano Eu não sei dizer, cara Eu sou mais devagar Então eu não preciso buscar o Flint, né? Ah, ele mostra aqui Se eu apertar L Ele mostra Você faz contato E o poder A potência que tem No meu caso Visto a diferença de peso dos dois Então o Heavy Slam dá mais dano É porque tem o Heavy Metal, né? Bom Night Slash vem É neutro Mas a besta estanca demais É que a grande questão É que se ele desse crítico Aí ia doer Nossa, mas caraca Parrudo esse JPM, hein? Outro Night Slash Não deu crítico Que delícia Ele não tem Sniper, né? Sniper não É Sniper Sniper que dá mais crítico, né? Que dá o crítico mais Mais Substancial, né? Mano, eu tô muito enferrujado de Pokémon Vocês podem perceber, né? Tipo Eu tô jogando zero Home Hacks Acho que o máximo que eu tô jogando Tipamente É Poké Rogue Por sinal, vale muito a pena Se jogarem É bem divertido, tá? E bem desafiador também Às vezes eu sinto que ele prevê O que você vai fazer, tá? Então às vezes é meio injusto É, o crítico veio Mas não deu tanto dano assim Ok Heavy Slam deve finalizar? Não, faltou muito pouco Eu vou dar outro Heavy Slam Eu tenho um PP pra caralho Mas eu tenho que não levar Crítico desse Night Slash Se eu levar, a crítico ferrou Uh, ok Tá bom, beleza Fenomenal Ok Levamos mais outro Ah, não Levamos um nível do Drapion É verdade, né? Eu esqueci disso Agora ele me leva Ou ele vai dar uma gíria E ele tá mais leve ainda Porque ele agora não é mais um Drapion, né? Então o Heavy Slam vai dar muito mais dano Ou não Caraca, né? 120 É, ué Tá, bom Anyway Eu posso dar Rock Slide, né? Mosquei pra caramba Ih, pin Missile com Bug Jam É, eu acho que eu vou acabar regredindo pra Lairon agora Ou não Será? Eu não tenho Skill Link? É Ok Isso foi com Boost Didi Bug Jam Mas a grande questão é que ele tava a nível mais baixo, velho Ele regrediu pra Skurupe, mano Aí não tem o que fazer Fortress Esse é o momento que eu toco a Pyroar Que você pega no Stick Web Se eu perder a velocidade Mas não tem problema Fortress é muito devagar E Pyroar é até que rápido O bom é que se ele tiver Sturge Já quebrou por conta do Self-Rocks, né? Então vamos tacar o Flamethrower, né? Então é isso Aí vai virar Pineco É muito menos ameaçador o Pineco, né? Vamos e conversamos Ele vai explodir? Ou não? Eu dou o Self-Rock em mim Uh Safadinho Mas eu vou dar Flamethrower Eu vou pegar Royal Roar, né? Noble Roar Ah, ele tem Sturge É verdade, é Ok, tem dois Sturges Ah, deu Burn Vamos pra cima deles, Grêmio Eu tô com esse vício absurdo Com os meus amigos De falar Vamos pra cima, Grêmio As guri Tá bom, beleza Royal Roar vem grandão Ou não Ué, hã? My Roar Bom dia Hã? Bom, tudo bem Se ele Mega Evolui Será que ele Regride pra Scissor Pra depois Regride de novo Pra Scyther? Boa pergunta, viu? É, ele Mega Evoluiu Aí ele transforma o Scissor Em três estágios, né? Não só isso Mas perigosíssimo Que bate muito forte Ele deu Wing Attack Ok Ai, ai, ai Ok, mano É, que eu acho que é o que ele podia dar, né? Não sei se ele tinha muito golpe Pra nosso perfeitivo em mim Fechou Ele Regride Direto pra Scyther Bravo Incrível Porque seria interessante Se ele regredisse primeiro pra Scissor E depois pra Scyther, sabe? Nossa Por que o Wing Attack dele Deu mais forte com o Scyther Do que... Eu não vou entender, cara Eu juro Bom Beleza Levamos o líder Benjamim Meu Deus Já me sinto mais jovem Amigo É muito fácil, né? Você tá... Se você for que nem o Benjamin Button Cada segundo que passa Mais jovem você fica Então, tipo Meio que f*** Que você falou Como se regressasse a minha infância Em minha diversão Hã? Hã? Ele virou uma criança Que legal Parabéns, treinador Você conseguiu conquistar Todos os oito ginásios em Borreos Por favor Pegue Peque Desculpa Eu pequei Eu errei Fui moleque Pegue a insignia Time Não time Time Porque, ó Tu pensa que Flamengo é time Flamengo não é time não Time é Vasco da Gama Flamengo é seleção É a prova não só da minha derrota Mas de todos os outros líderes Só pra chegar em mim Ok Legal É uma ampulhetinha Nada mais justo, né? Com insignia time Todos os pokémons se obedecerão Sem falhar E se tiver um recipiente adequado Para prover oxigênio Por um período de longo tempo Pode usar o pokémon Para te levar debaixo d'água Com dive Adicionalmente Pegue o TM Como presente E sua incrível conquista Ok Lichfang Furta a vitalidade dos oponentes Enquanto restar a sua Seu pokémon não precisará Se preocupar em voltar Se eles manterem sua força Agora se me dê licença Eu devo descansar Não se preocupe comigo Vou envelhecer de volta no tempo Você deve ir Desejo a melhor sorte pra você Tá Siga a leste de Gurum Gurum Tal E desafia a liga pokémon Gurum Tal Ok, né? Bom, vamos fazer uma travessiazinha Tudo mais Até A liga Não sei Eu faço Eu faço a Victory Road Hoje, mano Bom, vamos dar um fly Pra Gurum Town Então Eu já fui pra Gurum Town Não lembro Nossa, não lembro dessa cidade Calma aí Faz tanto tempo que eu não jogo assim Antizes Vim pra cá Seport Vim pra cá Mano, eu não lembro de ter vindo pra cá, tá? Que interessante Ok Vou pegar o Arc Club aqui Tem alguma coisa aqui? Não, nada Então, tá Vou surfar Tem uma plaquinha aqui Victory Accent Ok, tanto faz P-p-p-p-p-p-p-p Agora é o momento que eu vou ter que grindar um pouco, né? Eu imagino que o level cap deve ter mudado, né? Ah, você é uma batalha, né? Eu achei que não é uma batalha A grande que... A minha grande dúvida só É que eu não tenho dive, né? E por não ter dive Eu me preocupo De não conseguir progredir Vou ter que caçar o dive? Talvez A gente tem cara de... É um Move Tutor aqui Sou a rainha da rota 18 O que significa? De derrote todos os treinadores Ah, meu Deus Aqui tem o Waterfall Eu tenho o Waterfall já, velho? Eu acho que eu vou precisar mais do dive Mais mesmo Pra poder, talvez, acessar alguns pokémons lendários Do que necessariamente pra acessar a liga, eu acho Eu espero Subi, subi Tá aqui Tem um moço aqui Deixa eu pegar o centro pokémons aqui Dois palitos É, você tá 100.000 pokémons, ô Galavan? Tá quase lá, Delbis A última caminhada A última escalada Pra liga pokémons Tá, a peste já começar E conhecendo você Eu tenho certeza que você vai chegar lá Em um pedaço só Ou seja, inteiro Não posso dizer dos treinadores Que você vai acabar encontrando no caminho Haha Ok, obrigado, meu amigo Tamo junto aí Pelo papo de brother Ai, melhor Ui, melhor Que isso aí, Pels Obrigado Bom, perfeito Lindo, maravilhoso Nem todo herói veste capa, tá ligado? Ai, pra cá O que que tem? Tem nada Tem uns cut ali Tem alguém lá atrás dos cut Eu vou pegar o cut Olá Sabia que dinheiro cresce em árvores? Não É, está errado Acabei de pegar esse dinheiro aqui Hã? Eu peguei dinheiro porque cresceu em árvore? Essa árvore daqui só cresce dinheiro uma vez por dia Eu sei, inconveniente, né? É, eu acho que é, né? Acho que é pra ser justo, né? O deus dá uma nerfada na árvore, tá ligado? Achei um Dragon Pulse, isso é legal Cara, eu adoro às vezes o humor ácido que tem nesse jogo, velho Que do nada fala Você acha que dinheiro cresce em árvore? Você fala Não, não Meu pai e minha mãe me ensinaram que não, né? Aí eu falo Tá errado Tó Mildol Aí você fala Como assim, velho? Então aqui eu posso passar somente com as oito insígnias Eu tenho as oito insígnias Eu posso passar Eba, vamos pra cima deles, Grêmio É, será que eu? A gente não tem tanto tempo de episódio pra isso, né? Que é uma coisa que eu quero falar pra vocês Eu quero deixar os episódios um pouco mais curtos Pra eu conseguir editar Porque eu, o Ataxi Delbis desse Estou tendo a dificuldade dupla Porque episódios mais longos Não só demoram mais tempo pra poder editar Mas eles são episódios mais pesados E dependendo de onde eu estou Eu não tenho um computador forte pra poder editar Ou até mesmo O nível da qualidade que eu capturo Pra garantir que vai estar bom Fica muito pesado até pro próprio Premiere Então às vezes eu não consigo editar Então Pra ser um pouco mais safe Eu acho que eu vou encerrar o episódio por aqui, tá? Mas é um episódio mais curto? Talvez Mas é pra garantir que eu vou ter esse episódio entregue pra vocês E eu acho que é melhor episódio curto Do que episódio não entregue É um ponto? É uma vantagem? É uma questão? Talvez Então é Eu acho que eu vou fazer isso então No próximo episódio a gente dá conta da Victory Road A gente provavelmente vai ter uma galinha, né? Pra poder enfrentar E ir lá dentro Tanto com treinadores difíceis Como até mesmo algum rival Que vai brotar Se vai aparecer o Cupido Se vai aparecer o Jax Se o Jax já tá lá na liga Se o Cupido já tá lá na liga Eu não sei Eu sei que a fala do Benjamin virou e falou Ah, pô, que coisa, né? Que loucura Batalhar com tantos treinadores Em tão pouco tempo Eu falo É, tem alguém que já subiu Ok, entendi, entendi Sempre vai ser isso, né? É sempre o fardo do Blue É sempre o Blue É que nem o Blue Então Talvez a gente seja Tipo, completamente Viravoltado assim Tipo, do nada, do nada Ah, sei lá É É o Arthur Nunca se sabe Então Deixar o pote Mais pra frente Mais pra frente Mas a gente sabe Que a gente vai batalhar com alguém Porque alguém Ganhou a insígnia Pra poder passar Pela Portunhola lá Então Episódio que vem A gente descobre isso aí Beleza? Então é isso Se você gostou Deixa o like Se você é novo aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Então é isso, gente Muito obrigado E se mais longas Eu fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau